Hoje a gente veio aqui ver o quarto do Maninho, né, filha? Olha que lindo o quarto do Maninho, olha. Meu Deus, a gente tá amando o quarto do Maninho, né? Né? Que a gente tá amando. Hum, que choro, mãe. Olha que coisa mais incrível que está esse quarto. Tá lindo, né, filha? Olha só, falta só pintar o rosto dos menininhos, olha. Olha que lindo, agora só falta esse pedacinho com a letra da música que o Michel fez com o nosso Teodoro. Olha que lindo, olha que lindo, agora tá pronto. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu amor, filha. Quem que é o gatinho? Cadê o gatinho do quarto do Maninho? Cadê? Cadê o gatinho, mamãe? Ai, que gatinho lindo. Ai, que gatinho lindo no quarto do Maninho. O meu quarto tem anzinhos, o do Maninho tem bichinhos. Ai, agora começaram a entrar os anzinhos, a letra da música aqui, ó, que o Michel compôs pra ela. E ai, agora a gente vai colocar ainda umas rosinhas aqui e vai esperar um monte de borboletinhas que eu amo. Super feliz com o resultado. Que bom! Que amorzinho, gente. Muito amorzinho. Gente, hoje é um dia mega especial, ficou pronto. Aqui, ó, as paredes do quartinho já estão prontíssimas. Olha só que coisa mais linda. E eu tô aqui com a Dani, que foi quem fez o quartinho da Melinda, que colocou todos aqueles anzinhos borboletas que realizou o meu sonho. E agora realizou o nosso sonho aqui também, no quartinho do nosso neném, que assim, a gente teve a ideia e conversou com ela de fazer um tema musical. E ai o Michel pegou a partitura da música, colocou aqui, ó, e aqui tem um pouquinho da letra, um pedacinho da letra que a gente fez da musiquinha dele. Então, Dani, conta pra mim como é que é essa inspiração, como é que você consegue fazer essas coisas tão lindas, tão maravilhosas. E realizar tanto sonho aí, né? Como é que começa, qual que é esse processo, como é que, da onde que surge isso? A verdade é assim, vem uma referência, você me contou o que você queria, né? Você trouxe a partitura, a letra, a gente estudou como é que ficaria isso no quartinho. Então, é uma coisa que tem que ser bem analisada antes, né? A análise, lógico, pra ficar bem de acordo, equilibrado e tudo mais. E ai eu fui meio que inspirando esses bichinhos, esses reisinhas e tal. Porque a gente dá a ideia, só quem executa é ela. Ela chega aqui e fala, olha, eu pensei assim. E aí você faz, meu Deus, era exatamente como eu queria. E ai você fica, né, doida com a pintura. E você faz muito isso, né? Leva quantos dias pra fazer, assim? Você geralmente fica na casa da turma um tempinho fazendo, né? É, assim, entre execução, na verdade, porque tem no ateliê um preparo da coisa. Sim, tem papel manteiga, né? Que você traz aqui. Esforço, pra gente entender como é que vai ficar. Não é chegar e fazer direto, né? Mas em média uns 5 a 7 dias. Pra um projeto assim, a gente levou aqui, o quê? 4? É, aqui foi muito rápido. Foi rapidinho. Na verdade, aqui foi, eu achei que foi bem rápido até, assim. A gente chegava aqui, já tava meio caminhonada, mas meio caminhonada. Falei, meu Deus, ela vai ficar pronta agora, né? E ficou lindo, exatamente. O Michel entrou aqui e falou assim, nossa, tá ainda mais lindo do que eu imaginava. Ah, que bom. Porque a gente já veio com uma ideia mais pronta. Você mesma sugere muita coisa também, né? Sim, com certeza. Se é menininho, menina, vou estudar personalidade da família. Ah, que legal. É bem personalizado, né? Super, com certeza. A gente ficou muito feliz. E agora você tá fazendo, a Dani agora tá com uma mega novidade, porque essa coisa também de ficar aí na casa das pessoas, ficar 5 dias, acaba que é uma demanda grande, né? Ela agora tá vindo com uma novidade de fazer papel de parede. O que mais você vai fazer? Ah, é alguns produtinhos que eu tô querendo, assim, agilizar o processo, né? Ou seja, você pode levar a Dani num rolo de papel de parede. É maravilhoso isso. É, a ideia é criar. Então, assim, ter uma linha de produtos e aí classificar em papel, em adesivo, em quadril. Nossa, que demais. Eu vou querer mostrar aqui depois, no canal também, essas novidades. Grande prazer estar aqui de novo. Ah, e a gente ficou muito feliz. E mais um quartinho pronto, personalizado, do jeitinho que a gente sonhou. Obrigada, tá? Obrigada, obrigada. Adorei, adorei aqui, ó. Fico babando, olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Amei. E olha só, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, ó, esse aqui também é o trabalho da Dani. Ela fez aqui no quarto de brinquedo. A gente fez um quartinho de brinquedo pra Melinda e pro Teodoro. Num cantinho aqui da casa. E esse aqui é um painel de imã. Eu não conhecia isso e olha que demais. Agora a gente vai colocar o Teodoro aqui também. Por enquanto o painel tá só com a Melinda ali, ó. E é um painel de imã. A gente pediu ter uma fazendinha. Aí assim, ó. Eu imagino que quando ela for maior, ela vai brincar besta com isso aqui. Agora a gente fica só mostrando os bichinhos e tal. Ela tira os imãs, não sabe colocar ainda. Mas tem vários elementos, ó. A roupinha, o lacinho, a bolsa. Isso aqui é tudo de imã pra ela brincar. O balão. Tá vendo, ó? É uma coisa muito legal também que a Daniela faz. Ela pintou e fez vários elementos, assim, de imã, pra brincar. Isso aqui eu achei uma super novidade, assim. Eu confesso que eu não conhecia. Ó, também é no esquilinho, também é de imã, ó. A maquinha. Eu achei isso aqui o máximo. Eu ainda adoro. Ela fica em pé aqui no quadro e fica tirando as coisinhas. Aí a gente fala, cadê o coelhinho? Aí ela vem correndo pra cá. Aí fala, cadê o morango? Aí ela vem correndo pra cá. É muito fofinho isso. E também é da Dani. Essa é a novidade. Ó, o óculos da menina. É muito bacana. A Lu agora tá abrindo a poltrona. Gente, ficou perfeito, Lu. Ó, uma dica, hein? Poltrona jeans pra quarto de menino é um charme. Achei que ficou lindo. Tinha dúvida, né, Lu? A gente ficou, ai, faz o quê? O que a gente faz? A Lu, de cara, falou, jeans vai super combinar, moderninho, com o tema do quarto. Sugestão da Lu. Olha aqui. É o mesmo modelo da poltrona da Melinda, que eu gosto. Eu não gosto de poltrona que balança. Ai, me dá gastura, me dá enjoeira, não gosto. Não gosto daquelas poltronas grandonas. Eu gosto de poltronas mais estreitinhas, que te abraçam. Porque a menina é muito pequenininha e você fica mais assim, ó. Ó, gostosinho, juntinho. Gosto dessas poltronas assim, menores e sem balançar. E o jeans foi uma mega sacada, Lu. Você arrasou, ficou lindo. Ó, ótimo. Olha aqui. Ó, vou mostrar os detalhes pra vocês. Ó, gente, é assim, ó. Ainda colocou essa barra pra esconder o pezinho. Tá aí permeabilizada. Olha que linda. Eu fechei aqui a cortina pra vocês verem o jeans direitinho. Maravilhosa, Lu. Arrasou. Ó, e gente, tá tomando forma o quarto do meu pequenininho. Que coisinha mais linda. Olha, uma outra coisa que eu tava doida pra mostrar pra vocês é isso aqui. Que a gente teve essa ideia de colocar, ó. O papai tem essa sanfoninha aqui que a gente ganhou da Dinda, da Melinda. Que é exatamente como a do Michel, porque é de botão. E a gente vai colocar ele na parede. Vai pendurar na parede do lado da pintura. Esse e vai colocar um violãozinho, uma violinha também pendurada na parede. Vai ficar muito, muito fofo. A viola ainda tá pintada de verde e amarelo. Mas a gente vai pintar ela de vermelhinho, né, Lu? Sim, sim. E a sanfoninha vai ficar assim, azul e vermelha mesmo. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá linda. Esse aqui, essa aqui vai ficar aqui assim. Ó. E a sanfoninha vai ficar lá do outro lado. Mostra pra gente, Lu. Ó, gente. Olha isso. Olha que amor. Ó, mamãe, que amor. Olha. E aqui assim, ó. Imaginem aqui assim, ó. Ó, mais ou menos aqui. Ui. Assim. A violinha lá, tá vendo? É isso. Na corzinha azul e vermelho, claro. Vai ficar muito fofo. Quarto nosso pequenininho. Tchau. Tchau. Tchau.